Salve Boris, eu sou o Gabriel Sul, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Neste final de semana teremos um embate muito bacana pela Men's Physique Profissional lá em Pittsburgh, Kyron Holden vs Raymond Edmonds, os atuais Top 3 e Top 2 Men's Physique Olympia. Felipe Franco posta foto dizendo que bateu 104kg e responde em seus stories como está a preparação e fala sobre futuras competições. Júlio Gorila mostra seu shape atual completo para Júlio Balestrin e realiza a bioimpedância. Confiram os resultados, seu peso atual e o seu BF. William Martins posta nova atualização e Angela Boris revela shape completo rumo ao Pro Show da Wellness. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já deixa aquele like que nos ajuda demais na divulgação, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora começar. E bora começar o vídeo de hoje falando sobre o atleta classic physique profissional, o Júlio Gorila, que finalmente fez a sua avaliação de bioimpedância durante uma avaliação com Júlio Balestrin. E os resultados foram bem interessantes. Enquanto vocês veem o shape atual do Gorila passando aí na tela, nós vamos falar um pouco dos números. O atleta está com 12% de BF, porém o Balestrin comenta que como o Gorila já tinha comido naquele dia mais cedo, provavelmente o valor real do BF dele é por volta de 10%. Seu peso atual está cravado em 107kg, sendo desses 107, 93.9kg de massa muscular e ósseos. O Balestrin elogia bastante o trabalho que o Gorila vem fazendo e diz que a sua evolução é notável. Amigos, e o Gorila comenta que ainda nem está fazendo cardio, ou seja, muita coisa vai melhorar nesse shape que vocês estão vendo. O Gorila realmente está conseguindo encher bem o físico de forma rápida e manter uma ótima qualidade muscular, literalmente crescendo seco. Ele já está bem condicionado e com cortes bem profundos aí nas costas e nas pernas, então imaginem como esse cara vai subir no palco após um pré-contest. Realmente estou ansioso aí para ver isso. Vamos ficar de olho e acompanhar mais de perto os próximos passos do atleta. Mudando um pouco de assunto, agora nós vamos falar sobre um embate bem interessante que vai acontecer no Pittsburgh Pro deste final de semana na Men's Physique. Kyron Holden e Raymond Edmond, que são respectivamente os atuais top 3 e top 2 do Olympia na categoria. O Raymond já possui uma vaga para o Mr. Olympia de 2021, mas provavelmente ele fará um show para testar uma nova estratégia para o seu físico e quem sabe aumentar o seu número de vitórias no profissional. Já o Kyron ainda não tem vaga para o Olympia e esse show pode ser a chance do atleta garantir a sua classificação para o grande show. Ele que está em primeiro na lista de pontuação, ou seja, uma vitória o da vaga direta. Mas entrar no top 3 já deixa ele com ainda mais vantagem na liderança por ponto. É quase certo que o combate principal da categoria será entre esses dois atletas. E o Kyron tem chance aí de confrontar antes do Olympia com o Raymond, que é basicamente o nome que ele deseja ultrapassar. Afinal, o Raymond ficou uma colocação acima do Kyron aí no último Olympia. Mesmo sendo o mês Olympia 2019 e ficando com o top 2 de 2020, sinceramente eu não me arriscaria dizer que o Raymond chega como favorito nessa briga. Afinal, o Kyron aí vem tendo uma evolução constante nos últimos anos, sempre aí conseguindo subir posições nos grandes shows. É um cara que chega muito grande e muito bem condicionado. Mas uma coisa é certa rapaziada, é briga de cachorro grande meus amigos e vai ser muito bacana de assistir esse combate. Mas e aí, o que vocês acham né, quem vai ganhar esse combate? Kyron Holden ou Raymond Edmonds? Deixem aí nos comentários. Ainda sobre a categoria Men's Physique, agora nós vamos falar sobre o brasileiro Felipe Franco. O atleta postou em suas redes sociais uma atualização e disse que bateu 104 quilos. Ou seja, ele ganhou 1 quilo na última semana. E o mais bacana é ver que mesmo subindo o peso, parece que o Franco está com a pele cada vez mais fina e melhor condicionado. Como ele já repetiu várias vezes, este é o estilo que ele gosta de trabalhar. Subir o peso pouco a pouco, mas de maneira bem sólida. No vídeo de ontem, nós havíamos falado sobre o Franco e sua preparação. E o atleta postou em seus stories aí à noite que ele estava assistindo o nosso vídeo. O que inclusive é uma honra pra gente né. Por lá, nós comentamos que a gente não sabia aí o rumo da preparação do Franco. Se ele só subiria em novembro ou se teria algum pro show em mente internacional aí antes disso. E ele respondeu para nós e para todos os fãs lá nos seus stories do Instagram. Falando um pouco aí sobre competições e o rumo de sua preparação a partir de agora. Confiram aí o que o atleta falou. Bem pesado. Lembrando que até agora o Franco ainda não anunciou sua próxima competição. Não sabemos se ele vai investir apenas na Bastão Ponte de Brasil de novembro. Ou se iria fazer algum pro show internacional antes disso. Mas qualquer novidade nós vamos trazer aqui para você. Bom, em relação aos campeonatos. Como eu havia comentado nos meus vídeos iniciais desse ano. Eu pedi um... Seis meses de preparação aí para que eu entrasse em uma forma surreal jamais vista. Então eu estou me dedicando aí praticamente 110% todos os dias. Eu estou numa condição muito boa. Me surpreendo muito com as minhas respostas metabólicas corporais. Assim como minhas dores também. Que é uma consequência que acaba vindo de um alto rendimento. Mas é algo que a gente tem que ser muito adaptativo. A gente tem que se desdobrar para que as coisas continuem andando. E não te desfocar. Esse é o segredo de um atleta. Passar por cima de todas as adversidades. Não tem jeito. Então tudo aquilo que acontece ao decorrer do caminho. Você tem que se superar cada dia mais. E quando você acha que está tudo bem. As coisas podem piorar e muito. Mas não interessa. Você tem que estar com a mente blindada. E realmente para buscar aquilo que você sonha. Lembrando sempre desde que não comprometa a sua saúde. Saúde é sempre primordial. Então ela tem que andar ao nosso lado todos os dias também. Não se esqueça disso. E é isso. Aumentando o peso. Força. Tudo acontecendo como deveria. Graças a Deus. Então o meu próximo show aí. Campeonato. Eu analisando. Eu já venho com a data para vocês. Beleza? Então por enquanto eu estou focando muito na região de dorsal. Onde realmente foi sempre uma região onde precisa de uma ênfase maior. E eu trabalho duro aí para que isso aconteça e entre cada vez mais interessante para o primeiro lugar. Lógico. Então só dar uma passadinha para falar isso. É nóis. Bora assistir um videozão aqui. Motivacional. E é isso. Bolado demais. Tamo junto tio. Valeu. E ainda sobre o cenário nacional de atletas. Neste final de semana. A musa wellness Angela Borges vai competir no Pittsburgh Pro. E em recente vídeo para o canal da Max Titânio. A Angela mostrou seu shape atual completo. Que está realmente incrível. No vídeo ela mostra o seu dia de preparação lá nos Estados Unidos. E ao final faz um treino de poses. Ostentando o físico superior ao da temporada passada. Vai lembrar que a Angela acumula na carreira 59 títulos na categoria wellness. Sendo 3 vezes campeã mundial. E 7 vezes campeã de Arnold Classics. Então meus amigos. Ela vai chegar com tudo neste show. Nós até fizemos uma postagem em nosso Instagram. Sobre o shape da Angela. E o pessoal curtiu bastante. Nos comentários foram simplesmente só elogios ao shape atual da atleta. Que chega como uma das grandes favoritas no show. Vale destacar também. Que outras duas brasileiras também competirão na wellness deste campeonato. Amanda Rezende e Maria Rita Penteado. Que são duas excepcionais atletas. E que vão representar muito bem nosso país. Juntamente com a Angela Borges. Inclusive se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dessas duas atletas. Nessa reta final de preparação aí para o Pittsburgh Pro. O Instagram de ambas vão estar aqui embaixo na descrição. Para quem quiser ir lá conferir. Deixe já mostrar a todas as brasileiras. Força nessa reta final de preparação. E rapaziada. Para finalizar o vídeo de hoje. Nós vamos falar de atualizações de dois atletas opens. Um brasileiro e um internacional. Começando pelo brazuca William Martins. O seu nome já está sendo recorrente aqui no canal. Afinal o cara vem postando atualizações com frequência. E impressionando muita gente. E ontem ele postou mais uma atualização. Mostrando seu shape completo. E ele disse na legenda. Faltando pouco mais de oito semanas para minha estreia. Hoje eu acordei com o menor peso da preparação. Sempre 32 quilos em jejum. Ansioso demais para ver o resultado final deste trabalho. Let's go. E aí amigos. O que acharam do shape do Winner. E o que podemos esperar do monstro em sua estreia na Liga Pro. Comentem aí. E para fechar o vídeo de hoje. Blessing vai entrar em cena. O atleta que está em reta final de preparação para o Winnie Pro. Postou em suas redes sociais essa foto de atualização. Faltando aí 10 dias para o próximo campeonato. E o cara já está com um continuamento absurdo. Se liga no nível de detalhamento aí das suas pernas nessa pose de lado. Eu estou bem ansioso aí para ver o físico dele pronto nos palcos. E mais ansioso ainda para ver aí. Após o Winnie Pro. O combate dele com o Nick Walker. Lá no New York Pro. Mas enfim amigos. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho para sempre exibir nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões. E é claro suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.